Fala aí galerinha, hoje eu tô com o meu primo aqui, Leonardo, e a gente vai fazer a meta de 100 mil likes. 10 milhões pelo menos. Não, 100 mil. Infinito. 100 mil. Deixa ele quieto. Ai, hoje à noite a gente vai fazer um vídeo, hoje à tarde a gente vai fazer um vídeo de piscina, que vai, que fica mais tempo na piscina, hoje à tarde, depois 7 horas da noite, a gente vai fazer um vídeo à noite, jogando Five Nights. Não, jogando Five Nights, não. Pipa Combat e Clash Royale, se vocês gostam muito. E Lucas Neto, eu te amo, Lucas Neto. E aí, gente, agora a pouco a gente vai na praia e depois a gente vai fazer um vídeo de uma piscininha e colocar algumas coisas. Não, a gente vai brincar de pega-pega-zombi à noite. E que tal depois? De pega-pega-zombi, a gente brincar, a gente jogar fazendo as esforças, mostrar, pegar as clarinhas, a gente leva, a gente nem leva o susto, né? Bom, a gente nem leva o susto, mas dá até Puppet, a gente está lá no Five Nights at Fire 3. E aí, se vocês querem saber, a gente já tem pra ligar para o Bonnie. E já tem pra o Bonnie vir aqui na nossa casa. Mas a gente não vai atender o Bonnie. Eu vou desistalar. Mas o Léo, gostar é a vida dele, ligar para o Fred. Fred, na verdade, o meu sonho é ligar para o Shadow Fred, que ele é o meu animatrônico favorito. E se eu não ligar pra ele, eu fico demente. Então, o meu sonho é ligar, não vou ter nenhum sonho e vou ficar sem mente. Mas esse daqui, ele vai ficar, ele vem ligar para o Fred. Eu liguei para o Fred. Aí, ele vai ligar de noite para o Fred. Eu vou ligar à tarde, hoje à tarde, para o Fred. E bora, galerinha, acabou o vídeo? A gente vai ficar uma receita. Para de bate-papo e a gente vai fazer o vídeo agora. Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Tchau.